E aí, rapaziada, como é que vocês estão, mano? O Serginho Angelical, favorito de vocês, está aqui na sua Thumbline agora, mano. Brincadeiras à parte, estamos aqui em mais um vídeozão na nossa conta iniciante, tá, rapaziada? E hoje, como vocês viram no título e na Thumb, iremos pegar uma raça que, sinceramente, é a minha favorita desse jogo, mano. Quando eu conheci a Gol, rapaziada, foi amor à primeira vista, foi uma parada plutônica, mano. É eu e ela casca de bala, tá ligado? E olha só, pra quem não sabe, antigamente eu usava muito a Anjo e a Anjo era a minha favorita, gente. Ai, cara, Anjo, você é minha ex agora, mano. Gente, não dá, rapaziada, a Gol é simplesmente incrível. E olha, rapaziada, você tem que saber que, tipo assim, muita gente me falava assim... Plague, não pega a Gol, a Gol é horrível, que não sei o que, não sei o que lá. Gente, a Gol não é horrível, mano. Eu chuto que a Gol é a top 3 raça do Bloxfrut inteiro hoje em dia, tá ligado? Tipo assim, achar que não está nesse ranking, tá? Porque pra mim é Mink, Ciborg e Gol. Esses são os novos métodos da parada, porque a gente achar que foi nerfada, tá? A gente achar que está uma porcaria hoje. Ela ainda defende? Defende, mas não está aquelas gostosuras que ela estava no final do ano passado, tá ligado? Ela está mais ou menos, ela está ali na tela, tá ligado? Só esperando, sei lá, algum rework, alguma paradinha assim. Mas, mano, não tem jeito, rapaziada. Hoje, como vocês viram, como eu falei, a gente vai pegar Gol, tá? Só que antes, eu tenho que fazer o Plaguezinho do Mal. Gente, você achou que eu esqueci hoje? Não, nada disso, nada disso não, tá ligado? Temos um dever crucial aqui, zoolis. Você vai ter que dar uma frutinha boa pra nós, tá? Mas pra isso, eu tenho que fazer o Plaguezinho do Mal, né, rapaziada? Ih, o Plaguezinho do Mal com uma mão só, rapaziada, essa aqui é nova, hein? Nova skin desbloqueada. Será que com uma mão só vinga, rapaziada? Faz o Plaguezinho do Mal, faz o Plaguezinho do Mal. Gente, esse aqui é o melhor jeito de conseguir fruta, não tem jeito, mano. Esse emote aqui é um emote lendário do Blox Frut. Do Blox Frut não, né? Do Roblox inteiro, mano. Tá ligado? Porque tu pode desair em qualquer lugar. Então, eu acho que está valendo, tá? Deixa eu ver. Hum... E aí, zoolis, tem fruta boa hoje, doido? Gente, eu peguei fruta boa no vídeo passado, hein? Eu estou pensando seriamente se vai rolar alguma coisa aqui. Tomara que role, hein? Tem que rolar, mano. Tem que rolar. Ó, fruta e spint não rolou. Gente, eu acho que com uma mão não façam, tá? Com uma mão não vinga, mano. Tem que ser com as duas, tá ligado? Ó, tem que ser assim... Vixe, com a mão não, doido. Tem que ser com as duas, rapaziada. Se não for com as duas, não dá. Não tem como, doido. Mas tá, eu não vou reclamar não, rapaziada, porque a gente conseguiu muita fruta esses tempos aí atrás. Mas olha só, doido, eu consegui uma mamute, consegui buda, consegui magma, é ghost, só fruta que foi bala, tá ligado? Essa fruta aqui mesmo teve rework, ó, não é? Teve budinha também, teve light, gente. Eu acho que eu peguei umas duas light, mano, só não tinha espaço, tá ligado? Fora que a gente tá com 4 milhões de dinheiro também, tá? Isso aqui é super bom pra nós, gente. Eu queria muito que no próximo vídeo eu pegasse todos os estilos de luta do CA3. Mas me falta coragem, mano. Por favor, me desejem sorte aí pra eu criar coragem e fazer isso. Porque, ó, aqui no CA2 é 3 estilos de luta também, tá? E eu vou ter que liberar o poder deles todinho. Só que pra liberar o poder deles é complicado, mano. Por quê, plego? Por que que é complicado? Porque eu tenho que pegar todos os estilos de luta anteriores nos 400, anteriores nos 400. É isso que eu quis dizer, rapaziada. Isso não é um trabalho fácil, rapaziada. Isso aí é uma parada bem complicada de fazer. Por exemplo, esse aqui, meu, mano, tá 275. Falta literalmente mais 125 pra eu poder pegar ele no 400, tá ligado? Então, doido, isso é complicado demais, tá? Fora que eu vou ter que upar eles todos de novo pro 400 pra poder fazer uma play, tá ligado? Senão não vinga. Mas, enfim, eu acho que até lá, rapaziada, eu já vou ter pegado talvez uns CA3. O que vocês acham? Você acha que vinga, mano? Bom, depois nós resolvemos isso aí, rapaziada. Vamos focar no que importa, tá? Sem mais ilongas, bora fazer a raça Gol, tá? Pra você que não manja como que faz a raça Gol, basicamente ela é uma raça bem facinho de fazer entre várias aspas. Porque ela é de graça, tá? Só que o requisito dela é um requisito muito paia, rapaziada. A gente tem que derrotar um carinha que tá bem ali, ó. No caso, bem ali, não, né? No caso, ele fica bem no navio fantasma, rapaziada. Chegando lá, a gente tem que derrotar um Dorio chamado... Eu não sei, rapaziada. É alguma parada de Ghost, eu acho que o nome dele não é, rapaziada. Eu sei que aparece um nomezinho aqui pra nós, que é um arrepio na sua espinha, alguma parada assim, gente. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele revive se eu pagar Robux, tá? Eu vou dar uma olhada nisso aí agora. Pena que eu não tô com a Buda nem despertada ainda, gente. Eu tenho que ter... Mano, eu tenho que ter vontade de despertar essa Buda também, tá? Tá complicado, cara. Tá muito complicado, tá ligado? Mas deixa eu ver, eu vou tentar, tá? Tem lugares que é bem facinho de fazer, porque se você muda de servidor, talvez ele já esteja spawnado, entendeu? Então é um lugar bem de boa. É só ficar trocando de servidor até encontrar ele. Depois a gente pega uma tocha dele. Essa tocha a gente pode trocar pela raça Gol. Resumidamente é isso, tá? E aí depois, depois de fazer isso aí, a gente tem que liberar todo o poder dela também, né, rapaziada? Pegar ela completinha aqui do CA2. Que no caso... Ai, ai, pula, pula. Calma. Que no caso, rapaziada, é literalmente a gente pegar a florzinha dela e depois tem que derrotar os três bosses do jogo, se eu não me engano, tá? A gente já não tem certeza, mas eu acho que é isso, né, mano? Eu vou dar uma olhada agora pra ver se eu não tenho aqui ou se eu consigo reviver ele. Seria bom se eu conseguisse reviver, rapaziada. Ia ficar mais fácil pra nós, né, mano? Ó, perfeito. Ó, o bom é que essa budinha aqui é pequena, eu ainda consigo passar pelos locais, mano. Ó, eu vou tentar reviver um aqui, mas eu não garanto pra vocês, tá, rapaziada? Porque se for pra reviver, reviver, vai demorar muito, vai gastar muito o Robux, tá? Então pra mim não compensa, mano. Deixa eu dar uma olhada, ó. Não, isso aqui é pra trocar de raça. Não seja doido, tá ligado? Deixa eu ver. Reviver chefões. Eu faço uns três aqui, ele não revive. Droga, ele não revive, rapaziada. Aí você me quebra, tá ligado? Por que que você me quebra? Porque aí, rapaziada, pra eu fazer isso aqui, eu vou ter que mudar de servidor em servidor até encontrar ele. A minha sorte é que ninguém, rapaziada, ninguém gosta da raça Gol. Então esse boss, ele nasce aqui e fica aqui por, tipo, anos e anos. Até que a última pessoa saia do servidor e do servidor fecha, tá ligado? Então, pra nossa vantagem, temos isso aí, mano. Deixa eu ver. Mano, eu vou tentar trocar de servidor aqui até que eu encontre, tá, rapaziada? O bom é que a gente vai upar bastante maestria fazendo isso aí. Então, bora ver. Bora ver se dá, mano. Olha só, rapaziada, finalmente eu cheguei onde tá o boss spawnado, tá? O bom é que dá pra ver ele daqui, gente. Olha só, eu nem tô usando haki, mano. Deixa eu ver, ó. Eu vou virar minha paradinha porque eu tô com... Hum, ativar o haki. Gente, eu encontrei muitos... Ô, brother! Script, rapaziada! Aí você me quebra! Nossa! Caraca, rapaziada! Aí, mano, aí você me quebra, doido. Eita, vou ter que correr, doido. Vou ter que correr porque eu não dei nem dano suficiente nele, rapaziada. Então vai ser complicado pra nós, tá? Ativa o haki! Como é que eu ativo o haki? É o K, não é o K não, é o J, tá, mano? Caraca, que paia, doido. Tá, mas agora ele não pode me acertar, né, rapaziada? Pelo menos isso, doido. Caraca, mano! Que bagulho paia, rapaziada! Nossa, doido! Aí você me quebra, véi. Ah, rapaziada, pena que não deu pra fazer porque tinha script. Quando tem script no servidor, rapaziada, não dropa. Eu posso tentar derrotar esse cara o quantas vezes for, não dropa. É impossível dropar, tá? Tipo assim, impossível não é, rapaziada. Mas a chance é, tipo assim, digamos que a chance seja, tipo, 90%. Ela baixa pra 10%, tá ligado? Literalmente isso. Então teremos que ir pra outro servidor, tá? Mas antes de eu fazer isso aí, rapaziada, eu queria comprar uma paradinha que talvez seja interessante pra gente, tá? Tem uma Game Pass aqui chamada, é, dobro chance de boss. Eu não sei se isso aqui funciona pra pegar coisas do jogo mesmo, tá ligado? Por exemplo, capa do barba. Aqui tem a foto do capa do barba, né, rapaziada? Então não sei se realmente funciona. Mas eu queria comprar pra testar. O que é que vocês acham? Você acha que vinga, mano? Da última vez que eu comprei, eu não comprei com isso aqui. Eu achei que, sei lá, achei que não valia a pena, né, rapaziada? Mas agora que a gente tá por aqui, talvez seja uma boa comprar, né, mano? Vamos comprar essa parada pra ver o que que dá? Porque pelo menos se aparecer um script, rapaziada, já baixa pelo menos 20%, tá ligado? De alguma coisa. Mas enfim, vou comprar aqui também, tá? Dobro x-drop é bom, rapaziada, porque talvez futuramente a gente vai derrotar o barba, tá ligado? E aí pode ser que a gente consiga essa capinha aí também. Então é interessante pra nós, tá ligado? Mas deixa eu ver, eu vou tentar mudar de servidor aqui e torcer pra que não apareça nenhum script. Porque, pô, gente, é paia, tá ligado? Scriptezinha é paia. Mas enfim, só bora. Bora pra outro servidor, mano. Manos, depois de um tempão procurando, rapaziada... Cara, eu tô torcendo pra esse boss dropar agora, rapaziada, porque eu não aguento mais ficar procurando, gente. Eu fiquei muito tempo, tá ligado? Fora que foi o que eu falei pra vocês, mano. Tem a parada do script, gente. Aquele script ali me atrapalhou demais. Mas não tem problema. Dessa vez só está eu e o boss aqui. Eu e meu mano, casca de... Não, eu tô brincando, rapaziada. Mas agora tá mais de boa, tá ligado? Cara, eu acho que a Goku compensa eu ficar, hein, rapaziada. Mas eu vou ficar em Goku em duas contas? Não, gente, eu tenho que escolher minha favorita aqui, doido. Tá ligado? Eu tô pensando seriamente em pegar a Minky ou a Anjo de volta. Talvez a Cyborg também, rapaziada. Porque a Cyborg é interessante, né? Mas eu vou deixar isso aí pra vocês. Vocês que vão escolher qual vai ser a raça dessa conta. Porque eu acho que vai ser uma boa play, rapaziada. E aí nós tiramos a PVP com ela. Não tem B.O. não, mano. Será que eu consigo levar esse cara aqui? Eu tô realmente na dúvida, doido. Deixa eu ver. Como é que esse bicho aqui tem a Midnight Blade, né, rapaziada? Aí complica a minha vida, mano. Porque a Midnight Blade é uma espada bem forte. Na mão dele não está tão forte, mas ela é. Ai! Maria doida. Agora eu tô dando mais dano, pelo menos, tá, rapaziada? Calma. Ah, eu esqueci que esse golpe é assim. Eu achava que era de pular. Cara, eu ainda perco o Bout, velho. Nem ferrando. Chegou mais um cara que não seja script, pelo amor. Pior que o cara tá dando muito dano, viu? O cara tá de ciborgue, rapaziada. Ah, ele tá só na sacanagenzinha, mano. Nossa senhora. C.B.O., rapaziada. Eu vou até ficar dessa distância aqui batendo nele. Porque o bagulho mesmo, rapaziada, era eu ter feito a burra despertada, tá? Tá aí um vacilo que foi meu. Olha, o cara tá de burra despertada também, doido. Ai, cara. Tem mais de um cara aqui, doido. Todo mundo veio fazer o meu boss aqui. Pelo menos nem script, né, gente? Pelo menos isso. Ai, ai, ai. Vai machucar. Ectoplasma. Tudo menos a tocha, rapaziada. A tocha que eu precisava não drogou, doido. Aí você me quebra. Tem até um dodinho de haki. Será que eu posso fazer um haki aqui? Posso não, rapaziada. Eu nem fiz o haki completo. Pra eu pegar a parada, eu tenho que fazer esse haki completo. Ai, doido. Por isso, eu não esperava, rapaziada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou descer pra cá, pra baixo. Pra que nenhum desses bichinhos aí me mate. Pra que eu não... Ah, não quero dar bouch, né, rapaziada. Eu já perdi um bouch aqui pro bó. Tá ligado? Eu vou dar mais bouch ainda. Não vinga não, tá ligado? Mas, enfim. Vou pra outro servidor aqui. Pra ver se eu tenho outra sorte, tá ligado? Olha só, rapaziada. Cheguei a tempo pra mais uma aqui, tá? Vou até virar minha bouda aqui. Vou pegar isso aqui. Já fiz o haki já. Doido, dá uma segurada aí, meu brother. Eita, o cara tá de espírito, rapaziada. Aí você me quebra, tá ligado? Como é que eu vou entrar pra pegar alguma coisa desse carinha aqui, mano? Ai, vou até ativar meu haki aqui. Porque vai ser importante. Só tem um cara, rapaziada. Ai, doido. Ele é script, será? É não. Eu acho que não é não. Ó, doido. Se você for bater no cara, bate aí do teu lado, viu? Vinha anjo pra me dar um sustenho aqui. Caraca, pior que o cara vai ser solado ainda, rapaziada. Deixa eu tancar esse bicho um pouquinho aí, mano. Na moral... Poxa. Doido, ruim aqui. É, isso que eu imaginava. Vou até afastar aqui, rapaziada. Porque essa explosão aí... É uma explosão não muito legal, se é que vocês me entendem, né? É... Não, eu não. Ah, rapaziada. Se bem que nem foi o boss que me derrotou, né? Foi o próprio cara. Mas agora, pra compensar... Eu tô com o PRP desativado, é. Fechou, fechou. Foi o próprio cara, rapaziada. O que significa que eu posso ficar aqui no meio do Paranauê do cara sem ter medo de de comas, tá ligado? Eu só vou de comas pro monstro mesmo. Ó, atirei mais uma vez. Ai, doido. Era bom se eu dropasse agora, né, rapaziada? Ai, como seria bom, doido. Porque tá bem difícil encontrar esse bicho aqui, rapaziada. Spawnado nos outros servidores, tá ligado? Tá bem complicado, mano. Tendo bem sincero. Mas tá, olha só, rapaziada. Ele tá quase no de comas. Tem 30 mil de vida só. Ó, deu um dano nele. Eu tô dando só um sapateadozinho nele pra ver se vinga alguma coisa. Eita, poxa. Pera aí, brother. Pera aí, que você tá muito, muito bem na tua play, viu? 3Kzinho? Levei. Ai, rapaziada. E nada da tocha, doido. Como é que pode, rapaziada? Ai, é difícil demais. Como é que eu vou fazer eu pegar essa tocha aí, cara? Tá bem... Gente, tá bem difícil mesmo, tá? E olha que isso aqui nem é o principal da gente. A tocha é só o requisito mínimo, tá ligado? É o mínimo que não vem, né? Na verdade. Mas enfim. Vamos pra outra servidora aí tentar mais uma vez, rapaziada. Porque é complicado, mano. Ele não vem. Não vem de jeito nenhum. Bora pra mais um, rapaziada. Esse aqui é o último que eu vou mostrar pra vocês. Porque depois eu vou mostrar só pegando, rapaziada. Porque também ninguém merece, né, doido? Deixa eu ver. Deixa eu ver esse bicho aqui. Ele me quebra, tá? Eu acho que tem um script do outro lado da parede, viu, rapaziada? Porque esse bichinho aqui... Ah, não. O cara tá derrotando ele já... Ué, não entendi. Como é que ele tá fazendo pra prender o bicho aqui desse lado, rapaziada? Ai, doido. Aí você me quebra, tio. Poxa, aí você me quebra, mano. Porque o cara, rapaziada, ele tá dando dano, ó. Mas ele tá bem ali do outro lado da parede. E ele tá me dando dano também. Que nível que esse cara é, doido? Eu não consigo ver, né? Vou ficar só aqui, ó. Dando só os tapinhas nele de leves. Ele vai tentar bugar o bicho na parede de novo, ó. É bom que não pegue em mim as paradas dele. Ih, pegou. Porque eu fiz o bicho entrar. Ai, tem o vacilo. É, rapaziada. Ainda dei balte, mano. Eu dei balte mesmo? Eu acho que eu dei uns baltezinhos ainda, doido. Fazer de novo. Pera aí. Bora, bora, bora mais uma, doido. Bora, bora, bora. Poxa, rapaziada. A parada mesmo era levar esse bicho aqui agora, doido. Tá ligado? Mas como que o pai vai levar? Ó. Tô a tapinha na cara dele. Bora. Ai. Eu tenho como ativar isso aqui? Eu tenho um bagulho pra desviar também, né, rapaziada? É que eu não tô usando, doido. Tá sendo realmente um vacilo pra mim. Bora, doido. Gente, esse bicho tem que dropar essa tocha, mano. Dropa essa tocha aí, brother. Vai. É só um requisito mínimo aí, mano. Ai, peguei, peguei, peguei. A tocha infernal, rapaziada. Peguei, peguei. Agora eu vou correr. Porque, doido, eu tenho que fazer isso aqui antes... Doido, não me diz que tem que pagar fragmento. Por favor, não me diz isso. Ai, ai, ai. Não, não, não. Eu não acredito que esse bicho tava aqui, gente. É muito azar, mano. É muito azar, rapaziada. Mano, nossa, não dá pra acreditar, rapaziada. Na hora que eu peguei, quem disse que esse bicho aparecia aqui, doido? Na moral... Ai, rapaziada, pegou que eu tava com pouca vida. Ai, doido. Ai, rapaziada. Eu não acredito. Pra dropar essa tocha de novo, vai ser muito B.O., rapaziada. Mas, enfim. Pelo menos agora vocês viram que dá pra pegar. A gente pegou, literalmente. Só que vacilamos, tá ligado? Nossa, gente. Imprevisto isso acontece, né? Mas, poxa, esse aqui dá pra ter evitado, mano. Na moral... Mas, enfim. Vamos lá. Vamos lá mais uma, né, rapaziada? Gente, eu tô começando a achar que pegar essa paradinha realmente me ajudou bastante. Hum, pera aí. Deixa eu tô... Já vim aqui desconfiado já pra ver se não tem nenhum serzinho, entendeu? Que tente fazer alguma coisa aqui, rapaziada. Nã. É, vem. Vem pra cima. Precisa de 100 ectoplasma? É sério, rapaziada? Deixa eu ver. Isso aqui é fácil de pegar, tá? Nós pegamos rapidinho. Deixa eu ver. Você precisa de 100 ectoplasma pra negociar comigo. Tá? Menos mal. Por essa eu não lembrava disso, ó. Já fica esperto, rapaziada. Já vem com ectoplasma em mãos, tá? Deixa eu dar uma olhada. Eu tenho literalmente 50, rapaziada. Derrotar 50 desses bichos aqui vai ser moleza, tá ligado? O ruim é fazer isso com essa tocha na mão, né, rapaziada? Porque aí já fica mais complicado pra nós. Mas não tem problema, né? Vai tentar aqui. Vai pegar essa parada rapidão, mano. Fica vendo. Tá, rapaziada. Acabei de pegar os fragmentos, tá? Eu coloquei aqui o capacete do losão. Que é o do cearense, rapaziada. Já pra gente poder dar mais dano, tá? Pra quem não sabe, esse capacete dá bastante dano. É. Tô de olho em vocês, viu? Da última vez um... Eu não sei como que esse bicho saiu daí. Eu não sei, rapaziada. Sinceramente, ó. Boa. Peguei. Agora a raça gol. Caraca, do chifrão, mano. É isso aí, hein? Olha lá, rapaziada. Finalmente pegamos a raça gol, tá? Agora iremos para o nosso próximo passo, mano. Se eu não me engano, o nosso próximo passo começa pegando as florzinhas aqui do lado. Talvez, rapaziada. Eu vou dar uma olhada nisso aqui agora. Porque eu realmente não lembro, tá? Era bom que tivesse já spawnada. Porque esse servidor aqui, como é servidor... Como é que fala? Servidor público. Então eu acho que provavelmente pode ter uma chance já... Oh, já está spawnada, tá, rapaziada? Vou aproveitar, vou dar uma olhada. Vou pegar um barquinho aqui. Porque aí, rapaziada, isso aqui é moleza, mano. O difícil mesmo é conseguir pegar a raça, tá? De resta, moleza. Deixa eu ver. Eu vou pegar o barco milagroso aqui, ó. Boa. E agora, doido, iremos lá no alquimista, tá? Porque, se eu não me engano, para a maioria, 90% das raças são com alquimista, rapaziada. A gente pega as flores. Tem uma que não. Eu não lembro qual que é agora. Mas tem uma que não é assim. Eu não lembro qual que é agora, rapaziada. Sendo bem sincero, eu realmente não lembro, doido. Mas é alguma aí. Isso eu sei. É alguma aí, tá ligado? Cadê, meu brother? Quando é que vai custar essa parada aí? Porque o pai quer virar gol. Parece que você ainda não chegou no potencial máximo. Você precisa trazer três flores, tá? Fácil, rapaziada. Isso aqui a gente já está acostumado, tá? Vou pegar esse baúzinho aqui que, poxa, rapaziada, nunca se sabe, né? Quando a gente vai precisar de um baúzinho desse aí, mano. Pô, 5k de dinheiro no mole, mano. É bom demais. Cadê, ó? Já achei a primeira. Ai, cara. Nossa, gente, a gente já ficou profissional em encontrar essas flores, mano. Literalmente, tá? Agora, como eu estou no amanhecer, tem uma grande chance de estar spawnando a florzinha azul ainda. Mas eu vou esperar, tá, rapaziada? Eu vou esperar por quê? Caraca, pior que eu não quero esperar, rapaziada. Eu vou dar uma olhada. Gente, eu acho que eu tenho que comer uma portal urgentemente, tá, mano? Eu tenho que conseguir uma portal aqui e aí comer, doido, pra poder fazer esse tipo de coisa, doido. Porque, ah, se bem que só faltam mais duas raças, né? Não sei se vai ser tão necessário assim. Ah, mas seria uma boa, né, rapaziada? Ah, mas enfim, tá? Enfim, pegamos uma das florzinhas. Agora o que eu preciso fazer, mano, é ir atrás de... Doido, eu vou pegar a amarela agora, rapaziada. Eu vou pegar a amarela e esperar o servidor escurecer, tá ligado? Que vai demorar um tempinho, mano. Não vai ser tão demorado, não. Mas vai demorar um tempinho, tá ligado? E aí, com isso, doido, eu vou atrás da azul. Que é a azul que vai ser a play, a play nossa, tá ligado? Que a azul é mais chatinha de pegar, né, rapaziada? Porque tem que estar especificamente à noite. Mas como a gente tá por aqui, então acho que tá tudo de boa, tá ligado? Só bora, mano, só bora. Rapaziada, nem demorou muito, mano. E eu já peguei a florzinha amarela. Sabe o que eu vou fazer, doido? Eu vou tentar arriscar. Indo lá na ilha do Zope, vendo se tem alguma florzinha azul lá, rapaziada. Porque, sei lá, eu acho que deve ter a chance dela spawnar. Não spawnar, mas já está spawnada de noite e da noite passada, tá ligado? E como o sol tá bem aqui, talvez tenha uma chance. Eu não sei, rapaziada. Eu realmente não sei, tá? Porque, pelo que me contaram, essa aqui, ela aparece bem no anoitecer, rapaziada. Ou no amanhecer, alguma parada assim, tá ligado? E aí, eu espero que a azul seja da mesma forma, mano. Que ela apareça de noite e fique lá, tá ligado? Tem que ficar lá, mano. Deixa eu ver, mano, eu vou testar isso aqui agora. O meu medo, rapaziada, é vir alguém aqui e me derrotar, tá ligado? Só que, como a gente já pegou as paradas, então eu não tenho tanta essa preocupação. Porque o mais difícil mesmo era pegar a raça gol. De resto, a gente tá tranquilo. Isso aqui é fácil de pegar, tá? De resto, é de boa, de boa. Rapaziada, finalmente anoiteceu aqui. O meu medo é que tem uma galerinha mal intencionada aqui, tá? Como assim, flag? Tem uma galerinha tirando PVP, rapaziada. E vocês sabem, quando um randola passa perto dessa galerinha, o bagulho não fica legal, tá ligado? E nesse momento, o pai é um randola. Olha aquele ali, mano. Um cara de Shark Buda contra um cara de Sanguiniarte não sei o que, doido. Tá ligado? Então, nós temos que passar bem longe deles, velho. Bem, bem longe mesmo. O ruim é ir pra esse lugar andando, né, rapaziada? É só isso que eu acho o meu pai. Sendo bem sincero, é... Poxa, rapaziada, é muito pai andando, tá ligado? Vai ter que torcer pra ninguém vir aqui. Ai, rapaziada, já até me dá uns calafrios, começa a me tremer todo, tá ligado? Só de ouvir um grito de magma, essas paradas aí já me quebram, tá ligado? Mas enfim, o pai vai ir até ali, que é o cemitério, tá? Se não vir, a gente vai botar base. Vamos lá na Ilha do Zope, que é os lugares que eu mais sei que spawna, tá ligado? Tem também outros lugares aí, mas o pai não manja não, rapaziada. Vocês vão ter que me contar, vocês que manjam tudo das play aí, tem que me contar, tá ligado? Por enquanto, eu só sei desses lugares aqui. Inclusive, era pra ter uma florzinha bem ali pra salvar o pai, né? Mas acho que não vai ter não, hein, mano? Aí você me quebra. É, rapaziada, aqui não tinha, doido. Eu vou ter que saber aonde? Ai, ai, corre, corre, corre. Eu vou ter que ir ali no cocão, tá? Em alguns dos últimos vídeos, eu chamei isso aqui de barracão, rapaziada. E esses caras me zoando. Falou, moleque, tá achando que é a Free Fire, é? Rapaziada, porque agora eu tenho um canalzinho de Free Fire. Não sei se você sabia, tá ligado? E aí, eu tô jogando uns dois jogos ao mesmo tempo, tá bugando minha mente. Tem vezes que... Mano, tem vezes que lá eu falo assim... Ah, mano, esse aqui é o... É o melhor a gente fazer isso aqui no Bloxford, lá no Free Fire, rapaziada. Isso não tem nada a ver, tá ligado? É uma coisa totalmente diferente. Mas enfim, estamos on, tá? Deixa eu ver, doido. Será que tem coisinha aqui pra mim? Gente, tem que ter uma paradinha aqui pro pai, não, mano? Tem sim! Ah, moleque, as três, tá, rapaziada? Agora, se eu não me engano, a gente vai ter que voltar. Mano, eu acho que eu tô pensando sinceramente em voltar por aqui mesmo, rapaziada. Pensei em voltar à base, tá? Só que a chance de eu cruzar aqueles caras lá, doido, vai ser paia. Porque aí, se eu perder essa sua, eu vou ficar triste demais, doido. Vou ficar muito triste, rapaziada. Sem meme, tá ligado? Vai ser paia. Resumidamente, vai ser paia. Mas enfim, vou chegar até ali. Vou dar pro alquimista. Lá ele. Aí se me quebra, rapaziada. Mas enfim, vou lançar a barba pra ele. E aí, doido, vamos fazer essa raça V2, mano. V2, acho que é a V2 mesmo, né, rapaziada? É isso, acho que é isso, mano. Finalmente, cheguei, rapaziada. Eu tive que subir na torre mais alta, do prédio mais alto, do negócio mais alto pra chegar aqui, tá ligado? Mas enfim, o pai chegou, tá ligado, né? E aí, é o quimista. O pai veio fazer a play, viu? Deixa eu ver. Ai, gente, deixa eu tirar esse capacete de ilusão. Tá tão feio na minha cabeça, mano. Pera aí. Deixa eu botar... Não tenho nada pra colocar, né? Enfim, vou tirar. Porque fica muito feio na minha cabeça, rapaziada. Eu que sou um cara bonitinho, mano. Vou ficar feinhão. Bom trabalho, agora pague 500 mil. Pronto, rapaziada. Primeira parte concluída, tá? Olha só como que a gente tá, mano. Tamo lindando a play, tá? É isso aí. E, ó, eu já tô consentindo meus efeitos. Porque pra quem não sabe, rapaziada, a Gol, ela tem vários, vários, vários benefícios. Além dela ter um pouquinho da resistência da Shark, ela ainda recupera a vida mais rápido. Que, no caso, ela rouba a vida, né? Não repera, ela rouba a vida. Ela também, toda vez que tá à noite, ela fica super rápido, olha só. Vocês não acham que eu tô mais ou menos na velocidade da Minky, mano? Então, é basicamente isso aí, tá ligado? E agora, se eu não me engano, teremos que derrotar o Boss, que fica bem ali, ó. Eu acho que não... Eu não sei se derrotar o Boss, rapaziada. Se eu não me engano, ele vai pedir pra gente derrotar três tipos de Boss, tá? Coisa que é super simples. A gente revive aqui os Boss. Vai ser, tipo, chuchu e mel, tá ligado? É, mamão e mel, tá ligado? Vai ser facinho, mano. Vai ser facinho. É só entrar aqui e ver os Bosses. Deixa eu dar uma olhada. Arauer, deixa eu ver. Calma. Deixa eu dar uma olhada. Comecemos aqui, ó, rapaziada. Hum... Tá. O que você vai ter que fazer? Sim, criança que não sei o que, não sei o que lá. Excelente. Fale comigo novamente quando derrotar cinco jogadores. Cinco jogadores, mano! Aí você me quebra, tá ligado? Aí você acaba comigo, mano. Ai, rapaziada, cinco jogadores vão me quebrar, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, vai dar certo. Eu vou tentar fazer essa play aqui, tá? Vamos ver, vamos ver o que dá pra fazer aí, mano. Pelo menos isso aqui vai ser mais fácil. Olha só, rapaziada. Eu vim pro servidor privado aqui, tá? Pra gente poder fazer a play. Eu chamei os inscritos aqui pra me ajudar. Porque eles me disseram, mano. E se eu derrotar mais de uma vez alguém, já conta, tá ligado? Só que eu vou... Mano, eu tô com medo. Não vou mentir pra vocês, não, rapaziada. O que eu vou fazer? Eu vou perder metade da minha vida aqui também. Tá, poxa. Os caras começaram a se brigar aqui, doido. Maria, calma lá, rapaziada. Meu Deus, os caras começaram a tirar um PVP aqui do nada, doido. Olha só, rapaziada. Olha onde nós tá aqui, doido. Eu tô com uma espada bem atravessada no meu peito, rapaziada. Sei lá por quê. Mas, enfim. Vou derrotar essa galerinha aqui do mal, tá? Deixa eu ver, ó. Calma. Vou derrotar esse aqui, ó. Um tá ativando o PVP. Bom, bom demais. Gente, se eu derrotar essa galerinha aqui, já conta, mano. Então tá de boa pra mim, tá ligado? Deixa eu ver. Olha lá, tenho que derrotar cada um três vezes, eles não me dão um balte mesmo. Então tá tudo tranquilo, tá ligado? Aí, rapaziada. Bora pra uma segundinha rodada aqui. Vamos ver se vinga. Doido, foi literalmente três, tá? Então, teoricamente, eu derrotei seis carinhas de uma vez só. Olha lá, rapaziada. Ai, se vingar agora, eu vou ficar tão feliz, mano. Sem meme, rapaziada. Deixa eu testar isso aqui. Ai, tomara que tenha funcionado, velho. Na moral, rapaziada. Deixa eu ver. Ó, o pai já tá com o pé pegando fogo. Perfeito. Aí, com essa, rapaziada. Com essa aqui feita, só vai faltar a Ciborgue e a Humano, tá? A Humano é super fácil também. Super de boa. Deixa eu dar uma olhada. Você ainda não concluiu o pedido. Fale comigo novamente quando derrotar cinco jogadores. Caraca, rapaziada. Não foi, mano. Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui, não. Eu vou tentar derrotar eles mais uma vez, tá ligado? É que tem que ser cinco jogadores diferentes, eu acho, né, rapaziada? Sei lá, vai faltar um... Vai faltar mais um, se pá. Eu não sei. Vamos tentar. Vamos tentar mais uma vez aqui. Olha só, rapaziada. Cara, basicamente eu tive que vir aqui pro servidor público, tá? Porque, tipo assim, pra contar a parada da goa, eu não posso pegar os escritinhos ali e derrotar eles. Eu tenho que fazer sabe o quê, doido? É, como é que fala? Eu tenho que... Como é que fala, rapaziada? Eu tenho que pegar o bot deles, tá? Até agora eu vim aqui no servidor público e consegui pegar só um de um cara aleatório, tá ligado? Porque ele tem que dropar o bot como seu nível baixo, rapaziada. O bot não conta pra mim, tá ligado? De qualquer pessoa. Tem que ser só de pessoa específica. Mas, pra compensar isso aqui, o pai tá vindo aqui buscar uma frutinha, tá, rapaziada? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma play. Se bem que aqui não tem bagulho de ilha, tem? Deixa eu ver. Pra que lado tá essa parada aqui, gente? Tá pra esse lado aqui, ó. Deve ser na ilha da caveira. Bom, eu posso pegar um barco aqui, que tá de boa. Deixa eu ver? Calma. Pegar esse barquinho aqui logo. Antes que alguém vim aqui me derrote. Ai! Não, trola não, tio. Trola não. Deixa eu ver, ó. Aí, rapaziada. Pelo menos uma frutinha aqui vai contar, né, doido? Deixa eu ver qual que vai ser a play. Ó, eu acho que tá bem aqui na ilha da caveira, tá, rapaziada? Bora ver isso aí, mano. Olha só, rapaziada. Eu vim aqui, mano, e já apareceu uma frutinha ali, ó. E é uma fênix, doido. Pera. Nossa, mas aí eu sonhei muito. Eu sonhei demais, rapaziada. Eu jurei que era uma fênix, cara. Jurei, gente. Jurei, jurei demais, tá, ligado? Porque eu tava se mexendo. Eu falei, caraca, é a da fênix batendo. Mas não, era isso aqui, ó. Essa porcariazinha aqui. Mas não tem problema, rapaziada. Não tem B.O. Vou deixar isso aqui pra alguém, tá ligado? Eita, dá pra voltar a base? Não consigo. Ah, eu não posso voltar a base, rapaziada. Mas enfim. Bora fazer essa play logo, mano. Só falta isso aí. Gente, os caras resolveram fazer um barba aqui, tá ligado? Não sei se vai dar pra eu pegar, mas eu vou tentar, tá? Vamos ver, vamos ver. Eu vou dar um dano aqui. Vai que eu pego a capa de prima, né, velho? Ah, já conta. Já conta alguma coisa, velho. Gente, eu não tô conseguindo fazer arrastar gol, mano. Não tá dando porque tem que ter uma certa galera bem específica, tá ligado? Deixa eu ver. Pior que esse cara tá quase rodando, hein? Se pá, eu vou conseguir pegar sim. Eu dei bastante dano nele? Olha lá. Não se dropar. Dropou, tá? Arque, fragmento. Só título que dropou, rapaziada. Eu acho que não contou, né? Eu acho que não contou. É só fragmento escuro. É porque, rapaziada, se dropasse aqui, eu não tenho nem isso aqui na minha conta principal. Imagina, tá ligado? Pegar aqui. Mas enfim. Eu tô na busca aqui de derrotar os jogadores, rapaziada. Tá difícil porque, como eu falei, tem que ser cara super específico. Gente, como assim, plegue? Eu não consigo derrotar caras de 30 milhões porque eu sou level baixo. Então não conta balde. E pra que essa parada funcione, tem que contar balde, tá ligado? Então é complicado, rapaziada. Erro meu de não ter pegado o level, tá? Rapaziada, olha só, mano. Depois de muita luta, basicamente, que nem eu expliquei pra vocês, eu tenho que pegar balde de 5 pessoas. Só que como eu sou nível baixo, não tem como fazer isso, tá ligado? Porque a recompensa não vem. Mas agora parece que deu certo, tá? Paguei os 2 milhões, peguei o Hellhold e finalmente peguei o Sentido Aguçado, tá? Cara, bom demais, rapaziada. Bom demais, tá ligado? Deu tudo certo, tá? Muito obrigado a vocês que participaram, tá? Que no caso foi essa galerinha que tá comigo aqui, ó. O Ayu, tem o Juninho, tem o Carlos, tem o Marcos, deixa eu ver. Quem mais? Tem o White Guy também, tem o Fox. Mano, todo mundo aqui me ajudou, rapaziada. Esses caras aqui eu adicionei tudo pra eles poderem me ajudar. Porque, gente, é complicado, cara. É complicado fazer essa parada, tá? Mas muito obrigado, gente. Sou muito grato a vocês de me acompanhar, tá? E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau.